Bom, vamos lá então, um novo guerra, e dessa vez vai ser dividido por times, estamos em um ano, né? Então faz sentido ter aí duas tripulações, o chapéu de palha e... O chapéu de palha aqui. A do caidou, o caidou, o caidou, o caidou, o caidou. Tá ligado. É, é, o quê? O quê? Os feras, os feras, os feras, os feras, os feras, os feras aí, os feras aí, os feras aí. Pode ser também. Bom, então, e aí, como que a gente vai fazer de ordem pra quem vai pegar a Ascor? Pode ir, dá-lhe. Olha, alfabética. Alfabética. Sai fora, Cris, sai fora, Cris. Não, não, vamos fazer uma regra justa, tá ligado? Ordem de vitória de guerra, vamos lá. Ah, meu Deus. Vai, 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 logo pra já acabar de vez, pronto, foi. Peguei roxo. Eita. Peguei roxo. Preto, posso ir? Eita. Eita, preto. Peguei preto. Eita, vem, Puk, vem, Puk. Peguei roxo, posso ir, posso ir, posso ir? Não, calma, eu tô indo. Preto, preto, preto. Vai lá, vamos ver o que você vai pegar. Clica, meu. Roxo. Meu Deus. Ó, três, dois, três, bem. Eita. Ah, eu sou do tipo de lelê? Vai lá, cara. É do meu time. Aê, ó. E o canto também é do meu time. Meu Deus. Meu Deus. É eu e o caralho, velho. Roxo. Que isso. Esse time aqui não faz nem sentido, mano. Meu Deus. Não acho que faz. Cara, mano. Mano, eu tô de time com dois caras que acabou de jogar um guerra comigo e fez time pra ganhar, velho. É o que, né, hein, velho? Agora vamos fazer time pra lutar contra nós. É, bom. É, bom. É, é o time de cada. Então, bom. Detalhe bem importante, vocês tão ligado? Que, bom. Tudo é válido, tá ligado? Pode ter... Pode roubar base, pode ter base, pode fazer o que quiser. Pode roubar fruta, pode matar os outros pra pegar fruta. É isso, velho. É um guerra. O único que você não pode fazer é entrar no game mod e roubar item. Fora isso. Boa, aí tem que falar com o seu time. O Drunk vai fazer bagão. Drunk? É, Drunk. Aham. Eu sou pior que os dois, tá? Do meu time, Manoel e o Pablo. Ô, mas tá falando que eu sou ruim? Eu sou bom, tá? Bom, e detalhe. Quem vai ser o capitão do time é o próprio time que vai eleger, beleza? Bendeleza, beleza. Então, vamos se dividir agora? Vamos lá, vamos se dividir. Falou, vocês. Amorou, boa sorte. Boa sorte, mano. Boa sorte pra vocês, velho. E aí, galera, gostaram do time? Bom, eu gostei. Bom, cara, eu tô muito satisfeito. Pô, você tá passando a real? Hum. É, Mano, quando eu peguei a primeira corrida, eu sempre pensei que ia vir vocês, mano. É, de verdade, mano. Eu senti, tá ligado? Eu também senti. Eu gostei do time, mas, então. Galera, vocês concordam em deixar eu como líder por enquanto? Cara, eu concordo muito. Até porque é o que mais entendiado. É, vai ser o primeiro Guerra do Herbert e o segundo do Puck. E bom, Cris. O Cris é um Cris. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho uma ideia boa. Eu tenho uma ideia boa. Porque, em vez de ficar pensando agora em ser líder como time, a gente pensa em ficar forte depois... Então, é porque eu tive uma estratégia, tá ligado? Eu acho que se a gente andar os quatro juntos no começo, vai ser um alvo fácil, assim, eu diria, tá ligado? Então, o que vocês acham da gente separar por duplas também? É, seria bom, cara. É, eu concordo. Beleza. Eu acho que... Mas é muito dançado. O certo seria eu pegar alguém, tipo, o Herbert, não sei se o Herbert sabe, é muito dançado. Você fica com o Puck, vocês já são, sei lá, mais... Pode ser, então. Pode ser, mano. Eu inteiro bastante da Adam e você também. Eu já comecei com um modo, tá ligado? É, você começou com o Ciborgue. Nossa, eu comecei com o Funt, já, filhão. Ah, sim. Ah, eu também. Então... Porque é a minha família. É, vocês acham boa, boa, então, dividir? Sim, sim. O Chris, outra parada, outra parada. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar essa parada de líder depois. Vamos fazer a dupla ficar forte e aquele que tiver mais forte e pensar como líder, vira líder. Você que sabe. É porque eu tenho certeza que esses caras vão pensar agora em ser líder e provavelmente já sabemos quem vai ser o líder de lá. Sim, é. Vai ser o líder. É óbvio. Obviamente. Então, é isso que eu quero... Vamos primeiro ser um time. É, eu sinceramente acho que... Você tem... Deve ter uma chance também de ser líder, então... Eu tô forte mesmo. Pra mim vai ser diferente, tá ligado? Pra mim vai ser diferente, tá ligado? Mas... É, pra mim também. Ó, sinceramente. Pra mim qualquer um sendo líder tá ótimo, mano. Pra mim eu só quero que não suba a cabeça de ninguém, não ficar puto se um outro for de mim e você querendo. É isso, mano. É, tá. A gente vai decidindo, então. É, o tempo dirá, o tempo dirá. É, é bom a gente se separar já pra não ficar pra trás, tá ligado? Sim, beleza, beleza. Vamos logo. Qualquer coisa vocês mandam no chat algum ponto ou alguma coisa. Tá ligado? Ok, ok. Tá, ok, ok. É isso, então. Valeu, boa sorte pra nós. É, boa sorte. Bom, é. A gente tá separado, os moleques foram pro outro lado. E como de início, Herbert, você sabe um pouco dessa área, pelo menos? Mano, eu sei o básico. Tipo, a maioria das coisas a gente consegue ir comprando e só os hackees a gente grafita. Sim, ó. Você começou bem. Mas, ó, eu comecei muito ótimo porque eu tenho uma fruta. Pois é. E eu não sei o que eu vou comer agora. É Yomiomi no Mi. É uma fruta boa. Ah, eu não sei se ela é muito boa. Não é a do Broc, não é? Acho que não. Acho que essa Yomiomi no Mi é do Kid, mano. Não sei se você tem certeza. Mas teve um vila que eu comi essa fruta e era do Kid. Mas, mano, eu tenho uma fruta no início muito boa. Só que na temporada, estamos em um guerra. Provavelmente a gente vai morrer em alguma hora. E se a gente morrer, a gente vai perder a fruta. É verdade. É bem... Melhor guardar então, né, mano? Vou guardar. É porque sabe o que é real, mano. Vou falando nisso. Qual fruta você quer ter? Mano, eu ainda não pensei nisso, não. Eu pensei em umas frutas que eu queria ter. E uma delas é a Ito. Só que... A Ito. Tem um outro carinha que com certeza vai querer ela. Que é o Inê. E aí fica foda pra mim competir com o cara. Mas, eu vou ser o seguinte... Olha, na verdade, eu acho que o Inê vai querer ficar com a Gomu, mano. Será? Eu acho que ele vai querer ficar com a Gomu. Ah, então abre espaço pra Ito. Mas antes disso, já que a gente vai ter que ir muito de qualquer jeito, eu vou comer agora só pra eu ter uma vantagem no início de até uma fruta. Tá ligado? Beleza. E... Foi o seguinte, uma coisa. Eu gosto de ser novato em guerras, né? Você tá falando com o veterano que é o pai. Já vamos começar a abrir um luck block, mano. Vai na minha. A melhor coisa que tem é você abrir um luck block. E, ó, guarda capas. Pelo amor de Deus. Guarda capas. Porque tem um amigo que é muito... Que, tipo, fica final de guerra com 10 capas porque todo mundo morre pra ele. Que é o Inê. Não. Então, guarda toda capa que você tiver, você guarda. Inclusive, acabei de conseguir capa. Eu vi, eu vi. Eu peguei massa dourada só. Então, bom que ficar com você vai dar sorte. Beleza. Vambora. Eu acho que se eu conseguir mais capa aqui vai ser muito bom, velho. Vai ser bom, mano. O... Qualquer recurso aqui é bom. E outra coisa, pilhagem, mano. Pega pilhagem. Eu acho que pilhagem lançada é ótima. Onde é que você deixou o seu shulker? Então... Deixei dentro da minha... Inde chest. Mas agora, onde é o Inde chest? Cadê? Achei, achei, achei. Achou, achou? Boa, boa, garota. O foda é que não tem coordenada. Nossa, mas agora eu percebi, mano. Se você estiver com fome, me fala. Aqui temos a farm de pão aqui do lado. GG. Mas eu tenho muito pão, mano. Aqui tem muito bloco de feno, mano. Deixa eu guardar procurando o Marco aqui. Guarda aí, guarda aí. Eu vou farmar aqui piratinha, mano. Tô tentando pegar aqui alguns belizes pra ver se eu consigo comprar alguma espada, mano. Porque já tá de noite. Eu nem sei se o PVP tá on ou como é que funciona. Mas é, enfim. Mano, o Puck foi morto. Então provavelmente o PVP tá on, né? Porque eles não iam matar... Mano, é, o Drank tá aqui. O Drank tá aqui e tá vindo pra cima de mim. Beleza. Beleza, beleza. Calma, calma. Vou tentar enfrentar ele aqui. Mas... Pô, velho. Eu acho que ele tá mais forte do que eu. A gente deu mole, demoramos demais. E pra piorar, mano. Eu tenho esse marinheiro aqui. Tentar me matar junto com o Drank. Não basta um. Ah, eu vou ter que fugir. Eu vou ter que recuar um pouquinho. Pelo menos pra sair de pé desse marinheiro, velho. E eu também tenho que recuperar minha vida. Beleza, beleza. Eu voltei pra base. Vai, velho. Ataque ele. Ataque, 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 ataque. Emboscada, emboscada. Cuidado se eu não me atacar também. Eu tô com 6 de vida, mano. Um hit que vocês me dão e eu morro. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele acha que ele tá tentando fugir. Tá, não. Agora ele tá, agora ele tá, agora ele tá. Bora, vou pra cima se ele tá fugindo. É porque ele tá quase morrendo também. Vamos, 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 vamos. Vai, se eu matar ele vai ser GG demais, velho. Dei um hit. Vai, vai, vai. Acho que mais um ou dois. Vai, vai, vai. Ah, não, se eu tomou um... Ah, velho. Eu terei minha vingança, Drank. Eu terei minha vingança. Me aguarde. Mas beleza, mano. Bom que eu não tinha nada de muito importante, né, velho. Então, meio que eu não perdi nada. Mas de boa. Ih, é o Inê aqui. Ah, vou morrer de novo. Legal. Inê, passa. Passa, 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 passa. Eu não tenho nada, cara. Ó, que humilde. Caraca. Aí sim, mano. Nossa senhora, o cara tá vomitando esse lado. Eu vou te agradecer aqui. Valeu, mano. Ô, Inê. Gente boa, gente boa. Pelo menos agora eu não vou custar derrotar os mob, mano. Ele deu as espadinhas aqui. Então, GG. Beleza, galera. Vocês devem ter reparado que o Krinzi não participou muito do final do episódio aqui. Da treta toda e tal. Mas, na verdade, ele participou. Só que por algum motivo o meu Discord... Aliás, o meu gravador, ele bugou. E não tava gravando a voz dele. Então, eu resolvi tá regravando aqui algumas partezinhas do áudio. Pra mostrar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. E pra não ficar tão na cara, assim. Mas eu tinha que falar aqui pra vocês. Mas, enfim, de qualquer forma é isso. No final do episódio, eu farmei um pouquinho de Beli e de XP. Não foi muita coisa, não. Na verdade, nem mudou muito. Mas, enfim. É isso. No próximo episódio, eu vou me vingar do Drank. Ele que me aguarde. Porque no próximo episódio, eu vou começar a jogar pra valer. Mas é isso aí, galera.